Olá pessoal, eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal da Estante. Como no último vídeo eu trouxe meus primeiros SEO Books, aqueles do Star Wars, eu resolvi aproveitar o embalo e aproveitar que a gente ainda está em janeiro para trazer mais alguns primeiros, no caso, meus primeiros DVDs e os primeiros Blu-Rays. Eu entrei no mundo da alta definição em 2010, quando a recente tinha comprado a primeira TV. Na época era uma Philips 32 polegadas, hoje 32 não é nada, mas na época era um negócio de louco, a primeira Full HD, dava para notar bem a diferença. E comprei os filmes sem nem ao menos ter comprado o aparelho, não tinha nenhum aparelho ainda. Depois de uns 2 ou 3 meses que eu fui ter o primeiro Blu-Rays Player, mas eu já tinha os primeiros filmes da coleção, os escolhidos foram os 3 primeiros X-Men, numa edição bem legal que eu vou mostrar para vocês agora. Se o Blu-Rays é caro hoje, imagine em 2010. Se hoje o produto já é de nicho, naquela época então nem se fala. O único jeito que pegava um preço mais ou menos, era com aquelas promoções que tinha de compre 3, pague 2. Mas na época, cada filme custava pelo menos 60 reais. Daí com a promoção, baixava para 40. Um valor que hoje o pessoal nem imagina, assim, para um filme que não é considerado lançamento. E se X-Men não é a minha trilogia favorita, e pode nem ao menos ser referência em alta definição, por algum motivo, eu tinha na cabeça que esse ia ser o primeiro filme que eu ia ter na estante. Que na época, aliás, de estante não tinha nada. Enfim, é uma edição dupla. Aqui o disco com o filme. E mais um outro disco só de extras. Edição dupla. Edição dupla. E em Nevada. Aqui o primeiro filme. O X-Men 2, que, pra mim, é fácil, fácil. Top 3 em filmes de heróis. E por fim, o confronto final. Que, apesar de ser o mais fraco dos três, na minha opinião, é o que tem a capa mais bonita. Assim como os outros. Um disco para o filme. Um disco para os extras. Nunca mais acompanhei esses filmes à venda. Então, eu acho, não posso garantir, mas eu acho que... Que é uma edição que já está fora de catálogo. Até porque eu acredito que hoje os filmes são vendidos sem luva e simples. Se a gente for comparar com outras edições, ela é considerada bem simples. A luva não tem relevo, não tem nenhum tipo de frescura. Mas, mesmo assim, é uma edição superior à grande maioria do que é lançado hoje. E, até por isso, eu guardo esses filmes aqui com muito carinho. Ao contrário dos DVDs, que sofreram um bocado nas minhas mãos, esses dois. São os meus primeiros DVDs, e eu não sei nem como eu tenho eles até hoje. De tanto que eles apanharam os coitados. Eu não escolhi esses filmes. Eles vieram como brinde quando eu comprei meu primeiro aparelho de DVD lá no início dos anos 2000. Era um LG que parecia ser maior que o meu videocassete. E... É a Lente do Amor, que é uma comédia romântica bem bobinha. Com o Matthew Broderick e com a Maggie Raya. E o U.S. Marshals. Os Federais. Que é a continuação do Fugitivo, aquele com o Harrison Ford. E, além deles, o Kit também tinha o Possuídos, com o Desmond Washington, que sabe-se Deus onde está nesse momento. Na época eu achava muito estranho essas edições do Snapcase. Muito estranho mesmo. Hoje, por outro lado, eu gostaria de ter mais algumas. Só que, de preferência, com alguns filmes melhores. Já que esses aqui nunca entraram na minha lista de favoritos. Não gosto muito desses filmes. Mas, são os meus primeiros DVDs. Não dá pra esquecer disso. Além disso, eu queria mostrar pra vocês o primeiro DVD que eu comprei. Que foi a edição dupla do primeiro filme do Homem-Aranha. Lá de 2002. Uma luva toda bonitona, com detalhes em relevo e tal. Mas, eu não posso. Já que eu cometi o triste erro de emprestar. Então, se esse vídeo deixa uma lição é Cuidado se for emprestar algum filme dessa coleção. Principalmente, se for um daqueles que vocês mais gostam. Mas agora eu quero saber. Quais são os primeiros filmes que vocês compraram? Tanto em Blu-ray quanto em DVD. Deixem aqui embaixo nos comentários que a gente quer conferir. Espero que todos tenham gostado. Quem curtiu, dá um joinha. Assina o nosso canal. Até a próxima, gente. Tchau.